são os inevitáveis do sucesso, então abram ai a imagem que ai a gente começa a ler, então primeiro pilar, os inevitáveis do sucesso, você perderá alguns amigos, é exatamente isso que o Ivan ta falando, ta aqui ó, muitas vezes esse preço envolve a perda de alguns relacionamentos, verdade, então ta lá, é isso ai, você perderá alguns amigos, você vai perder alguns amigos, aceite isso, porque, eu já perdi muitos amigos, eu fui migrando né, eu fui subindo as escadas, fui subindo, e isso fez com que algumas pessoas olhassem pra mim e falassem o seguinte, nossa, o que você ta fazendo, você ta louco cara, olhando eu subindo os degraus, você ta louco cara, para com isso cara, o que é isso rapaz, desce dai menino, e eu continuei subindo, e essas pessoas ficaram, e a distancia, não é a distancia física, não, é a distancia mental, começa a se distanciar cada vez mais, os conceitos, a maneira como você pensa, e uma dada hora, você vai perder assim, meus amigos, aceite isso como parte do seu sucesso, ta, e é interessante que as pessoas vão te criticar por aquilo que elas nem sabem, ok, porque elas nem sabem do que você ta fazendo direito, e eu perdi, isso ai eu vejo claramente, bom, pra quem, vocês já viram aqui a imagem né, ta viram a imagem, todo mundo viu a imagem ai, vou botar de novo aqui, vai, ta de novo ai no comentário, todo mundo já viu né, então você vai, você vai perder alguns amigos, você vai ter, aqui tem, você vai pensar que ta ficando louco, você vai sentir dor, você falhará, falará em desistir centenas de vezes, perderá dinheiro, chorará antes de obter dinheiro, você vai chorar, chorar, você vai chorar, eu já chorei, várias vezes, você vai chorar, as suas lágrimas, porque você ta fazendo uma pressão absurda, você ta escutando de outras pessoas, e a tua mente tem que ta forte, equilibrada, focada, você tem que ta equilibrado, o mundo pode estar caindo em volta de você, se você se mantiver de pé, você constrói tudo de novo, mas se você cair junto com o mundo, ai nada mais restará, famílias e amigos vão te desanimar, duvidará de si mesmo milhares de vezes, eu já duvidei de mim, nossa, nem sei a quantidade de vezes, faz tempo, mas eu nem sei a quantidade de vezes, você desenvolverá hábitos estranhos, acordar 5,50 na manhã, hábitos diferentes, as pessoas, o que você ta fazendo cara, as pessoas lhe agredirão sem motivo, tudo valerá a pena, então de repente todos irão querer ser seu melhor amigo, isso acontece ta, isso acontece, pessoas que falavam mal de mim, hoje, querem ser meus amigos, porque elas entenderam, elas falaram, entendi, virou achado, entendeu, entendi Conrado, entendi, caramba, é isso, legal, vamos conversar, elas entenderam, não é fácil, não é fácil, mas se você se mantiver na sua posição, porque você tem certeza de quem você é, não deixe que ninguém, anota isso, não deixe que ninguém defina quem você é, só você sabe quem você é, só você, você passa 24 horas por dia do seu lado durante décadas, como é que você não vai se conhecer? É importante que você se conheça, então, só você sabe quem você é, não deixa que ninguém te defina, ok? Então esse dai, eu gosto muito dessa imagem, eu tenho ela no meu Evernote também, tenho ela em vários lugares, que de repente eu olho e falo, filha da mãe cara, é isso mesmo, ah, maldito Donald Trump, é isso dai, exatamente isso. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos, que só ocupa o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online, de dois dias, por um preço muito, muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. E aí